Música Quer dicas de como deixar o seu vaso de plantas limpinho, sem água acumulada, com as plantas lindas e o seu ambiente ainda mais verdinho? Então acompanhe a dica com o Túlio Castro. Música Olá, eu sou o paisagista Túlio Castro e hoje vamos dar uma dica para vocês sobre jardinagem e paisagismo. Hoje vamos falar um assunto que é de utilidade pública. Vamos falar sobre as nossas plantinhas amigas, as bromélias. As bromélias são plantas normalmente epífitas, o que quer dizer? Elas vivem garradas, trepadas nas árvores e em lugares rochosos também às vezes. E as bromélias, diferentemente do que a galera está pensando, não são criadores de mosquitos da dengue. A bromélia, embora acumule água nas suas folhas, ela não prolifera a larva do mosquito Aedes aegypti. E nada melhor do que você ficar ligado com essa dica nessas épocas de dengue, chikungunya e zika. Xô zika, vai pra lá! A bromélia, embora seja uma planta que acumule água, de acordo com um estudo científico feito pelos pesquisadores do Instituto Fiocruz, especialista nessa área, comprova cientificamente, sem a menor sombra de dúvida, que o grau de influência da proliferação do mosquito é nulo ou quase nenhum. Pois, naturalmente, os insetinhos que vivem ali no meio da bromélia, da plantinha, vão lá e comem a larva. Quando não, a própria reação química que acontece impede o seu desenvolvimento. Então, você pode ficar tranquilo e sossegado, porque essa plantinha aqui, ela é do bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fique esperto! Se você quiser saber mais sobre jardinagem e paisagismo, poxa, entra no nosso site camposicastropaisagismo.com e também pode visitar o nosso Facebook e Instagram. É o Túlio Castro Paisagismo. Não tem erro. Túlio Castro Paisagismo com TH e 60. Beleza, galera? Até a próxima! Fique esperto! Fui! Fique esperto! 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 Tchau, tchau.